Fala pessoal, beleza? Vocês devem estar vendo esse vídeo agora por um de nossos canais e eu já começo mostrando para vocês o mouse gamer da Red Dragon por R$ 89,00, mas esse não é o intuito do vídeo de hoje, o vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês três notebooks, que na verdade é o mesmo notebook em três sites diferentes, para vocês verem se está promoção, se não está, uma pegadinha do malandro que está tendo agora no Magazine Luiza, mas tudo isso sem deixar de se inscrever no canal, se você estiver vendo pelo TI, se inscreve no canal Toma de TI, se você estiver vendo pelo Hub Tecnologia e Negócios, assista pelo Hub Tecnologia e Negócios, se inscrevam em ambos e ajudem a gente aí. Pessoal, dá uma ligada aqui, no Kabum, segundo eles, promoção aí, né, um i5 da Acer, lembrando que esses i5 eles estão às vezes aparecendo com preços bons, já falei para vocês aqui no canal que a minha sogra pegou um Samsung com preço muito bom, mais ou menos nessas configurações aqui, também era um i5, 8 GB, 256 GB de SSD, parece o mesmo notebook, só que aqui é um Acer e lá era um Samsung, ambas as marcas muito boas, estrutura fina, pessoal, para quem é da minha época, sabe que há uns 10 anos atrás, 9 anos atrás, você tinha a diferenciação entre notebook e o Trabuc, o Trabuc era uma iniciativa das outras marcas para competir com os MacBook Air e o notebook vinha com o leitor de CD e geralmente era mais grosso e tal. Hoje em dia, chama-se tudo de notebook, só que você vê que eles têm uma estrutura mais fina, tá? E o que é muito bom, cara, eu tenho o meu notebook que está até hoje aí meu Acer, mó trambolhão da minha sogra, mó levinho. Pessoal, 2,999 à vista, 357 a prazo e assim, notebook top, acho que se você pegar o preto compensa mais, que é mais bonito, aí ele fala aqui que é conveniente, elegante para as tarefas do dia-a-dia, confiança, tá com o i5 de décima geração, desempenho superior à geração passada, 4 núcleos, 4 núcleos e 8 threads, tá? O i5, aí SSD, tudo que ele fala do SSD, produtividade é a palavra-chave, com 8 GB, design único, ó, beleza, aparece em seu design elevado premium, com tampa em metal, com textura de alumínio escovado, aí sim, pessoal, aqui ó, cabuloso, textura de alumínio escovado, aí sim, é aquela aparência melhor, aquele material melhor, naquele plastiquinho sem vergonha, né? Bluetooth, Wi-Fi, mas quem já pegou esse notebook na mão, fala aí pra mim, porque aqui eu tô vendo plástico, hein? Mas acho que é aqui na tampa, ó, HDMI, a rede, USB 2.0, o tipo C, bem fininho, como vocês podem ver, cara, muito top as especificações dele aí, o i5 de décima geração, 4 núcleos e 8 threads, frequência no turbo de 4.2, 8 GB de memória, expansível até 20, o que mais que a gente tem aqui, ó, o SSD, é um PCI Express 3.0, é um NVMe em PCI Express, bem legal, bem legal, bem legal, o que mais que a gente tem aqui? Upgrade, ó, até 512 GB pro NVMe, até 2 TB pro SATA HDD, bem legal, o Samsung da minha sogra, você vira ele, e você já tem as tampas pra fazer upgrade de RAM e de SSD, bem legal, e aqui vocês têm algumas fotos a mais, as especificações que o Kabon costuma colocar, tá bem legal, mas eu pensei, caraco, será que eu não encontro ele em outros sites com preço melhor? Aí eu vim na Amazon, eu sempre vou deixar os links da Amazon na descrição, às vezes a Amazon aparece com promoções melhores, aqui tá 3,5, nas mesmas configurações praticamente, mas às vezes a Amazon costuma aparecer alguma coisa melhor, não é o caso, link vai tá, mas aí vocês procurem o que vocês acharem melhor, tá bom? E por fim, também, ó, vocês podem ver que a rede dele já usa o AC do padrão de 5 GHz, já tá tudo muito melhor. E por fim, eu também deixei aqui Magazine Luiza, só que Magazine Luiza tem pegadinha do malandro, agora que eles são donos da Kabum, né? Kabum, Hini te atacou aqui, vou falar do canal do nosso outro canal, do suplemento de Chipmich, vou dar uma olhada lá, e aí vocês têm uma série. Pessoal, nessa faixa de preço, a gente tá encontrando alguns Samsung, alguns Acer, alguns Lenovo, e a Lenovo às vezes costuma tá um pouco mais barata, então vale muito a pena, vocês viram que o nosso notebook é muito bom, se você pegar até a casa dos 3, 3 e 100 estourando, essa configuração tá boa, se pegasse a 2,5 tava melhor ainda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, siga a gente aí nas redes sociais, a gente tem um grupo no Facebook também, e seja no Hub, seja no Teizão, é nóis, valeu e até a próxima!